Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre retrospectiva das entrevistas que tivemos no canal. As melhores entrevistas. Tivemos até presidente das instituições aqui no canal em 2020. Exatamente isso é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, vamos fazer uma retrospectiva das entrevistas que tivemos aqui no canal com o pessoal da Credicard, com o pessoal aí do Banco Inter. Exatamente isso. Tivemos o presidente, os gerentes, os colaboradores da Credicard também em entrevista. Quadro de segurança do Itaú, cartão virtual também tivemos aqui. Vamos dar uma olhadinha na nossa retrospectiva das entrevistas? Olá, tudo bom com vocês? Eu não sou o Leandro Vieira, mas você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vindo muita onda que nesse momento de quarentena, de pandemia e tal, está sendo um produto muito vendido por todo mundo, inclusive para as cooperativas. E a gente vê que o Cicobi Orogrampo trabalha com consórcio. Sim. E dentro do nosso canal temos muitos inscritos e membros que fizeram consórcio com você. Perfeito. Agora, uma coisa que eu não sabia que vocês têm, que se você puder entrar nesse caminho, é sobre consórcio para parte estética. Perfeito. Cirurgia plástica, depilação, fazer implante capilar. É verdade isso? É verdade, Leandro. Gente, isso não é só o Cicobi. É mercado. Chama-se consórcio de serviços. Consórcio de serviços você pode utilizar para todo e qualquer tipo de evento onde se emite uma nota fiscal de serviços. Então, se você quer planejar uma viagem, você consegue planejar e pagar com a sua carta de crédito. Quer fazer um tratamento estético, você consegue também programar e pagar com a sua carta de crédito. Implante dentário, silicone, peruca. Onde é só? Tem gente aí no grupo que precisa de usar peruca. Ah, tenho. Se eu não me engano, aí é o mês quinto. Então, você pode utilizar a sua carta de serviços para diversos tipos de intervenções onde o fornecedor da atividade emite uma nota fiscal de serviço. Então, viagens, festa de 15 anos, planejar um projeto de arquitetura, um projeto de engenharia. Enfim, uma gama de utilizações para essa carta de serviços você tem acesso com esse benefício. Onde vocês vão ter as informações fresquinhas, prontinhas, pelo Danilão aí, coordenador do Itaú. Então, ele mandou um vídeo, nós vamos assistir o vídeo e voltamos comigo dentro de alguns minutos. Acompanhe na tela. E eu aqui na TV Alta Renda. Leandro, olá pessoal. Bom, antes de eu falar qualquer outra coisa, quero dar os parabéns ao Leandro, pelos milhares de inscritos no canal e por essa audiência aí que só aumenta. A gente já te acompanha há algum tempo pelo YouTube, só te vê crescendo, então meus parabéns. Bom, e quem sou eu? Eu sou o Danilo, sou coordenador de produtos digitais do Itaú Unibanco. Eu peço licença para vocês aqui hoje para falar de um recurso que pode combater um dos efeitos da Covid-19, que é o aumento da ação de fraudadores no ambiente online. Vocês já devem ter acompanhado aí pelos jornais, pelos noticiários, que as compras pela internet cresceram bastante durante a pandemia. Isso por causa das medidas de isolamento social. E se é um fato positivo para o comércio, o problema é que também aumentou aí a ação dos fraudadores. Sabe aquelas pessoas que roubam dados na web para fazer compras com seu dinheiro, usando os dados do seu cartão? Então, o que muita gente não sabe ainda é que esse tipo de dor de cabeça pode ser evitada com o uso dos cartões virtuais. Mas o que é o cartão virtual? O cartão virtual é o meio mais seguro para fazer suas compras online. Ele é, na verdade, um número, um número de cartão, gerado no aplicativo, que é diferente daquele número impresso no plástico. A diferença é que ele só tem a duração de 48 horas ou até você realizar a primeira compra. Depois disso, aquele número perde a validade, ou seja, ele traz muito mais segurança. Além de comprar com mais tranquilidade, usando o cartão virtual, você também ganha em praticidade com esse recurso. Quando você escolhe essa função no app como meio de pagamento da sua compra, não precisa ter o cartão físico em mãos para concluir o processo. Ali mesmo, no próprio aplicativo, você acessa todos os dados que precisa para finalizar a sua compra online. Vamos ao passo a passo, então? Primeiro, você acessa o app Talcar, depois vai no menu Serviços, escolhe a opção Cartão Virtual, seleciona o cartão que você quer vincular à sua compra e, em seguida, clica em Gerar Cartão Virtual. Digita a senha do seu cartão de crédito no app Talcar ou a senha do cartão de débito no app Talum. Pronto! Se você ainda não tem o aplicativo, baixe para Android ou iOS, os dois estão disponíveis. É só, depois de gerado, né? É só copiar e colar o número no momento da transação. Quem não ouviu aqui no nosso canal a gente falar do cartão Credicar Visa Platinum Beta? É o canal que tem as novidades dos cartões do Brasil todo, diretamente aqui no nosso canal. E hoje, nós temos aí o prazer de conhecer o Credicar Beta, juntamente com quem criou o Credicar Beta, a equipe do Itaú Unibanco, a equipe do Credicar. Nós vamos ver aí os gerentes, os coordenadores, falando cada um um pouquinho do Credicar Beta, diretamente para o nosso canal. Olá, pessoal! Meu nome é Priscila, é um prazer enorme estar aqui com vocês no canal de Alta Renda. Leandro, muito obrigada pelo convite. E a minha missão aqui hoje é falar um pouquinho para vocês de um novo produto que a gente está desenvolvendo do Credicar Beta. Falando mais dessa nova plataforma da Credicar, é um passo da empresa no sentido de dar mais poder na mão do cliente. Essa é uma plataforma totalmente voltada para autoatendimento, onde o cliente consegue resolver 100% das suas questões sem precisar da intervenção humana. Uma das principais perguntas que chegam aqui para a gente é se o nome Beta vai ser o nome definitivo do nosso cartão. Não! Beta é um produto que está sendo construído junto com vocês, usuários, junto com vocês, clientes. Então é um produto que está sempre em constante evolução. A gente está aprimorando e deixando ele cada vez melhor conforme o feedback de vocês. Então não é um nome definitivo, mas vai ser divulgado o nome assim que o produto estiver pronto. E o ponto mais importante, como ele cresce com vocês, a gente vai escutar muito do seu feedback para a construção do produto. Dentro do app, eles conseguem bloquear e desbloquear o cartão, eles conseguem ajustar o seu limite e eles também podem pedir uma segunda via do cartão se for necessário. Pessoal, para participar do Credicard Beta é muito fácil. É só você entrar na loja, baixar o app Credicard Beta e checar se o seu CPF já tem disponível um cartão para você participar com a gente. Conforme vocês estão vendo neste vídeo, que eu vou mostrar um pedacinho, onde o Rai Shalom, eu faço a pergunta, se cartão para negativado no Banco Int, através desse novo modelo de investir o dinheiro no Banco Int, é possível? E ele responde desta forma. Sim, podem fazer. Simples, não é. Eles não terão problema se eles estiverem com negativado, o limite não vai aparecer na conta. Vai aparecer mesmo estando negativado, então. Correto, Leandro. Clientes que estão negativados, eles também vão poder ter a função de colocar o seu dinheiro para funcionar como limite de crédito e com isso ter muitas possibilidades diferentes. Hoje o cliente do Inter já consegue utilizar o cartão de débito para fazer algumas compras online, como Uber, Netflix, Spotify, iFood. Porém, esses clientes, eles podem colocar também o seu investimento como limite de crédito para fazer compras em outros locais da internet, compras parceladas, por exemplo, em comércio, etc. Legal. Após três anos com o dinheiro investido, rendendo 100% do CDI, o banco vai retirar o limite do cartão do cliente? Não, o banco não vai retirar o limite do cartão do cliente. O poder será bom do cliente. Então, esse é um produto onde a gente dá o comando para o cliente, dá todo o poder na mão dele e o banco não tira o limite do cliente. Os clientes do cartão Platio e Black, do Banco Inter, que participaram da campanha Interweek, na semana do dia 5 ao dia 9 de outubro, terão que pagar anuidade após completar um ano do programa Interweek? A resposta do presidente de cartões e contas digitais do Banco Inter foi esta. Então, os clientes do Inter não vão pagar a anuidade de cartão de crédito. Nós temos um custo com isso e a gente não repassa para os clientes, visando, claro, a nossa parceria. Olá, gente. Tudo bem? Boa noite. Estamos ao vivo. Agora sou eu que apresento. Não, não. Brincadeira. Aqui, ó. Quem está chegando aí. Olha o Gui aí, ó. Desses aqui que aparecem aqui, quem é o que mais quer limite aqui? É o... Rapaz, deixa eu ver. É o Fernando Cavalcante, é o Jean-Carlo. Quem é que pede mais limite para você? O Jalen também. O Jalen? Mas vamos pedir mais até para o Jalen, que o Jalen merece. O Fernandão pede? O Fernando Cavalcante e o Lúcio pede muito limite? Pede. O Lúcio, ainda mais que ele é de Fortaleza, cara. Adora essa cidade. Adorei lá, 15 anos. Priority Pass, lounge key. 10 passos. Ou para um ou para outro, tá? Certo? Só que é o único cartão do Brasil, me corrija se eu estiver errado, que ainda tem o Priority Pass. Não, tem o Priority Pass nesse formato. O Bradesco, o Bradesco tem o Visa Infinity, que dá acesso ilimitado ao Priority Pass. Ah, é? Tem também. Ah, então, é. E corporativo. Ah, corporativo. Bradesco, corporativo, acesso ilimitado ao Priority Pass. No entanto, pessoa física, o único no Brasil, Porto Seguro. Porto Seguro. O único. Ah, tá. É porque o corporativo ainda estou me familiarizando mais. Mas o seu é o queridinho do Brasil. Sim, sim. E outra? É um cartão bem exclusivo, né? Para quem tem aí o cartão da Porto, é exclusivo. Eu vou jogando agora as taques e eles vão pegando. Pontuação no Visa Infinity Mastercard Black, Guilherme? Dois pontos, até seis mil de gasto. Acima de seis mil, dois mil a dois. Isenção da unidade no Visa Infinity Mastercard Black? Quinze mil. Isso pela regra, tá? Vocês conseguem também dar uma ligadinha e conversar. Adicionais? Isenção. Quantos? Cinco. Se eu não me engano. Sete e cinco. Acesso ao Lounge Key e ao Priority Pass? Só no Visa Infinity você tem os dois. Mastercard Black? Mastercard só vai ter o Lounge Key. Lounge Key. Tá? Certo? Dez acessos. Lounge Key, Mastercard Black 10. Priority Pass, você escolhe entre um e o outro, o Visa Infinity. E tem a sala que é ligada a... Não é? Exatamente. A sala Latitude. Latitude. Gostaram? Pois é. O abraço de hoje vai para todos vocês, meus amigos inscritos, que chegaram no canal. De um jeito ou de outro, vocês estão aqui comigo, dando aquele like, virando membro do canal a todos vocês. Meu, muito obrigado pelo carinho e pela força de todos vocês. E em 2021 eu conto com vocês novamente. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus.